Oi gente, aqui pra falar pra vocês sobre as novidades da Reparudinha de hoje Primeiramente meu look de hoje, né gente, estou aqui com essa blusa do Bayern de Munique Porque ontem o Thomas Miller completou 34 anos Estou com a minha leg vermelha que comprei da PagMenos Meu chinelinho Ipanema de bolinhas coloridas Que a minha irmã Gê comprou pra mim na Casa de Progresso Fiz aqui um penteado, né gente, inspirado em Taylor Swift, né gente No VMA, né gente, que ela fez assim Um cabelo que parecia que era uma indiana, né, e tudo mais Tá usando o cabelo natural agora a Tay Tay, né gente Mais fácil de se inspirar ainda E assim, super poderosa, né gente Ela foi na Fast Party que tem depois do VMA Ela foi assim, com o vestidinho jeans, toda linda, né gente, toda poderosa E levou nove prêmios pra casa do VMA Principalmente com o Anti-Hero, né gente Melhor álbum do ano também, Anti-Hero, melhor direção Melhor single, melhor clipe Ai, muito orgulhosa, né gente, da minha querida Tay Tay E bombou também, né gente, as reações da Selena Gomez também, né, lá no evento E Demi arrasou também, cantando rock Eu tenho que ver, gente, essas performances Porque eu não consegui ainda, né, ver assim, equilibrar tudo Porque eu ainda tô ainda em um pouquinho de luto, né gente De terminar o Stranger Tanks Então, essas coisas ficaram um pouquinho pra trás Então, né gente, compartilhar com vocês Passei protetor solar Estou usando meu protetor solar novo já, né gente Pintei a sobrancelha, olha só, gente Eu acho que dessa vez eu acertei, né A minha pintura, né Recebo muitas críticas, gente Da minha sobrancelha Mas o que acontece, né gente Ela sem tudo isso daqui é pior ainda Acreditem Tô com um pouco de olelas Olho também ruim, né gente Passei aqui um batonzinho Esse é o Cereja da Natura Olha só, gente O jeito que dá o tempo hoje Ontem tava um calorão Aquele calorão Calorão, calorão forte mesmo E hoje já tá esse tempo nublado Chuvoso, quieto Meio tristonho, né gente Mas tudo bem, né gente A gente tem que agradecer a Deus Mesmo assim, né Por tudo O que acontece, né gente Por tudo, né Deus é Maravilhoso Mesmo assim, né gente Então, né gente Compartilhar com vocês Estou com esse brinquim aqui Que ganha minha amiga Thaís Baceto Que é um trevo de quatro folhas Olha só que bonitinho Estou aqui com esse anel Que ganhei da minha tia Sandra Esse esmalte, gente É amarelinho Olha só É amarelo do Stranger Things ainda Na primavera de 1986 Com glitterzinho roxo, gente Olha só que lindinho, né Que ele ficou Mas hoje, obviamente Eu tô precisando trocar Porque ele ficou muito grosso Eu não gosto de esmalte grosso Falar pra vocês Primeiramente, então, né gente Uma reflexão para o dia de hoje Né, gente Apesar das tempestades Vamos manter a calmaria interna Né, gente Leram aqui pra vocês Um pensamento do dia Hoje, né gente Dia 14 de setembro De 2023 Quinta-feira, né gente Quintou Vamos lá Seja na terra Seja na terra De haver passado na terra Distribuindo benefícios A todas as criaturas Olha só que lindo, né gente Então Falar pra vocês Acho que esse tempinho nublado Né, gente Não sei Talvez eu passe só um paninho Nos meus gaveteiros Hoje também Eu tenho que trocar o esmalte Como eu falei pra vocês Hoje eu faço O arroz e a mistura Não sei qual vai ser a mistura ainda Onde a gente comeu pouco salsicha E molho de pimenta Gente, uma delícia No almoço Foi muito gostoso Então, né gente Falar pra vocês também O que mais temos de novidades Para o dia de hoje Hoje eu tenho que assistir O Dummer Um pouco mais cedo Né, se der Vamos ver se eu vou conseguir Né, gente Tem o Dummer Daí também tem Tenho que assistir Sane e as estrelas Sane e as estrelas também Que eu não consegui assistir ainda E também hoje tem The Good Doctor Né, gente Graças a Deus Tenho que comprar o aperitivo hoje Fazer umas comprinhas também Né, gente Alguma das comprinhas Da Reparudio de hoje Vai ser É, aperitivo Né, gente The Good Doctor Citona, algodão Esmalte, Stranger Esmalte pé Cotonete Lixo, palitos Gilete E manteiga de cacau Olha só, gente O desenho bonitinho Que eu fiz aqui, né Tipo da Max Com o Lucas, né, gente E aqui É minhas apostas da fazenda Que é onde a gente fez É, hoje vão revelar Aparece lá no Hoje em Dia Eu tô torcendo pro Gabriel Fop Tá na fazenda, né, gente Falar pra vocês também Sobre Stranger Tanks É, que acontece, né, gente Ontem o Millie Bob Brown Parece que foi num evento, né O fim também Tá lindinho com aquele cabelo, gente É um amor de pessoa E assim Ai, eu tô ansiosa Pra começar de novo, né, gente A primeira temporada Semana que vem Vai ser muito legal Nesse sábado ainda Faço uma homenagem Hoje eu tenho que fazer O cronograma também, né, gente Dos vídeos que eu vou fazer Né, no sábado É, que mais temos De novidades Para o dia de hoje, gente É, onde parece Que você tava falando Que foi o Dia das Mulheres, né, gente Eu não entendo, né Mas tudo bem Hoje eu tô gravando Aqui no meu quarto, gente Olha só Com o meu quarto Eu tô, eu não sei Se ele secou Se é assim mesmo Só sei que virou Uma coisa esquisita, né, gente Ai Então, gente Eu acho que é isso Os novidades Eu reparo o dia de hoje É isso Eu acho que é isso Vamos lá.